Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível? Compre na vendaminecraft.com Só lá você encontra o Minecraft com um preço muito mais barato Com suporte e qualidade no atendimento que só eles tem O link é o primeiro da descrição Deve estar tudo nos esquemas Hum, você está pronto para fazer a aula das travessuras hoje? Oh yes Oi, eu sou fake, bom a gente está aqui para mais um vídeo Bom, a gente está aqui para um vídeo da série Fake World Eu estou aqui com o Zeta Oh yes Fala aí gente Melhor intro do planeta Pois é, melhor intro de todos os tempos rapaz Então mano, hoje a gente vai fazer várias coisas absurdas Já falei aqui com o Zeta o que a gente vai fazer hoje Põe aí sua armadura Zeta porque hoje a gente vai num lugar um pouco picante O negócio vai ser tenso Hoje a gente vai num lugar muito picante Hum, que incrível É, então é o seguinte mano Nos últimos episódios eu minerei aqui bastante A galera viu aí que eu até fiz live e tal E eu peguei bastante minério e peguei esse bloco aqui Chega aí Zeta, esse bloco aqui é muito bonito Chega mais, chega mais Aqui tem a caminha do Zeta, o meu inquilino de hoje Ó, se liga Aqui em cima tem um hotbar certinho De descendo de Zito Que é um bloco que dá um contrato maneiro Véi, com madeira Cara, é muito bom esse bloco Mano E o... Pega, pega, pega a metade aí O Zeta também tem a série de survival dele lá no canal dele Então passa aí mano Vai ser o primeiro link da descrição Um canal super incrível Super majestoso Ó, é você seu lindo Ó Chega aí ó Primeira coisa que a gente vai fazer é algo que Zeta, será que o meu inscrito me perdoa? Que eu fiz uma leve cagada Meu Deus, tem uma bruxa aqui É, a bruxa não vai perdoar Mata a bruxa Eu te apoio Ah, não deu tempo Matamos ela Ó, chega mais, chega mais Ó Mano, aconteceu uma cagada incrível Aqui, aqui, aqui ó Aqui lá, aqui na farm Vem aqui Ah tá Chega mais Mano, aconteceu uma cagada Eu Gravei eu fazendo essa farm Eu demorei muito Porque vaca é um bagulho muito complicado De trazer pra algum lugar Porque tem que vir com Com aquele Como é que é? O trigo? E... Nossa, demorou demais Eu tive que fazer uma escadinha Mas tá aqui, ó Eu infelizmente não consegui gravar Eu perdi o episódio Não, cara Eu deletei Muito bom E foi ao vivo pra mim, gente Eu estava presente Foi o mesmo A gente tava em calma Eu falei assim Mano, será que tem como recuperar o arquivo? E não consegui recuperar, velho Parabéns pra ele É um monstro Mas enfim, ó Tá aqui, ó Três vaquinhas E agora é só preciso reproduzirlas depois, ó É que é um sistema bem básico, tá ligado? Aqui tem uma trapdoor Que a vaquinha pequena Ela consegue passar E depois ela cai aqui E depois Ela vai pro seu funeral Quando ela crescer, ó Nossa, não Eu pensei que tu era uma pessoa melhor Fê, que não, não Desculpa, desculpa Queimada, mano Queimada Uma morte dolorida É porque daí já dá carninha assim, ó Desse jeito aqui, bom Opa É Pode queimar mesmo Aí é vantagem Ó, é o seguinte Zeta, eu vou fazer aqui a primeira picaria de diamante, velho A galera viu que no último episódio Peguei três diamantes Deixamos lá E como eu já salvei a corde A gente vai lá hoje Você tá pronto? Demorou Ó Nossa, eu devia ter pego um balde de água, né? Eu tenho um balde, eu tenho um balde Porque eu sou um cara muito Boa, boa Aqui, ó Pega uma água aqui, ali, ó Pega a água E me dá aqui Eu vou cavar até lá embaixo É Daí quando eu falar pra tu pular Tu pode pular lá Daí tu vai Vai ficar safe Meu Deus Eu não sei porque que eu vou ter É mó confuso isso, né? Que viagem Vai lá Vai lá, meu Deus do céu Aí, cheguei Tá aqui meu diamantezinho Ô, meus queridos Quase que eu pulei, mano Vai ser uma morte trágica Vai, ó Calma aí Quando eu falar já tu pode pular Deixa eu tampar aqui Pra essa água não escorrer pra lá, velho Calma Droga, eu fiz errado Não pula Não pula Eu tô vendo que vai tomar Vai, pode pular agora Pula Eu tô confiando Eu tô confiando Meu Deus do céu Eu sabia que eu ia fazer isso, velho Pelo amor de... Não, sério Desculpa Foi muito sacanagem Eu não resisti Pode voltar aqui Você é uma pessoa muito má, velho Você não merece, velho Calma, seus itens estão salvos Ah, mano, sacanagem Eu vi aquele cara caído Até chegar aí de volta Eu vi aquele cara caído Eu pensei Será que eu tiro? Será que eu vou ser uma boa pessoa? Papai Noel, será que vai ficar bravo comigo? Acho que ele não ficou, não Ele ficou bravo Ó, vou deixar seus itens aqui na sua... Na sua lápide Seu enterro aqui, ó Descanso em paz Vai, vou pular, pulei Legal que você nem tentou salvar Agora sim, ó Você veio me salvar? Pronto Agora você tá tendo os itens aí, já? Já Agora sim Ó, seguinte Eu já fiz aqui a nossa famosa Picareta de diamante Incrível ela Qual o nome da nossa picareta? Eu dou nome pra tudo Jorge A nossa picareta vai ser a... A Jurema, velho Jurema, a picareta Caraca, que nome incrível Tá, calma Deixa eu... Pronto Cuidado tem esqueleto Põe a sua armadura O que você tá fazendo? Nossa Matei Sou um cara ágil Tá Um cara ágil é assim, vai Tá, agora a gente tem obsidian Tu contou pra eles o que a gente vai fazer, mano? Contei, gente É uma missão arriscada, velho Eu tô pensando em correr nessa missão A gente vai no Nether Pra gente pegar os Blaze Pra já já a gente encontrar o fim E no próximo episódio Talvez pegar a Elytra Hum, quem sabe Quem sabe, né? Quem sabe Porque é complicado Achar essas paradas, né? Tá, eu espero que aqui Pra baixo não tenha lava, velho Só deixa eu dar uma cavada aqui Só pra dar certeza Que eu não vou cair na lava, né? Hum, eu vou cair na lava Bota água aí de novo Vamos abrir isso aqui Nossa, isso aqui vai dar muito ruim Ó, cuidado Que aí pra baixo tem lava Aqui tem muita Você quase já caiu, mano Calma, relaxa Tá tudo sob controle aqui Tô vendo Ó, eu tô Eu não quero usar esse bloco bonito aqui Porque isso daqui é pra fazer decoração depois Pronto Ô, quer dar o balde de água pra mim? Aí tu tira Eu boto água e já tiro Daí ela já vira obsidian Embaixo de ti E aí show de bola Peraí Agora eu acabei de pensar numa coisa Como que nós dois vamos subir? É... Ah, a gente vai Dar um jeito Vai ser complicado Vou dar o balde de água Daí Pega aí Pra depois nós eu subir E ferrou Que isso, cara? Você tá loucão aí? Ó, eu já coloco ali a água Ela já vira obsidiana, rapaz Aqui é rapidão Ah, funciona mesmo Olha 100% confirmada Opa Tô quebrando com a mão aqui Super normal Quantos... Quantos blocos que é, velho? Não lembro A gente vai precisar de no mínimo Dez Dez? Não, doze No mínimo... Não, não Nossa Tu não faz a mínima ideia É não, é dez É doze É doze É doze É doze É doze Não, é porque tem uns dos cantos aí Ia dar mais Mas é doze Doze Tá Beleza Você sabe fazer o portal? Faz muito tempo que eu não jogo survival É sério Como é que faz o portal, gente? Não sei, não Mano, é que eu só jogo minigame no meu canal Então é complicado, velho Não jogo mais survival Não lembro como é que faz Sou o cara dos minigame Bate em pessoas Nossa, que agressivo Eu sempre soube que você é o cara do mal, mano Não, jamais Nunca fui do mal Nossa, velho E demora doze segundos cada uma, velho É um baita tempo Caralho, você é tipo um cientista do Minecraft? Não Só informações, informações Inúteis Só inúteis Só coisa idiota Não, cara É pra eles saberem que a gente ficou doze segundos cada bloco Então, cara Eu quero ver quem vai saber Se eu peguei doze blocos Quantos segundos eu demorei aí, galera? Galera, tem que comentar Meu Deus Eu quase caí na lava Meu senhor Christopher Ah, demorou? Cadê? Só tem que cuidar Porque O esqueleto me deu Meu Deus Todo mundo Não acredito Caramba, a picareta de diamante tá lá embaixo, mano Pega, pega Pelo amor de Deus Peguei, peguei, peguei Calma aí, relaxa Meu Deus Caramba, velho O Enderman tá vindo atrás de mim O Enderman Não, não, não Põe a água Põe a água ali embaixo Rápido Eu não sei É naquele buracão Ai, morri Que medo Cara, eu não sei Até que tu vai pular, velho É que buraco, tá ligado? Eu não sei qual é o buraco Meu Deus Tá cheio de bicho É noite já? É noite? Já é noite Ai, tu tá perto Tu tá perto Calma, calma Calma, eu consigo ver teu nick Tu consegue ver meu nick? Vê meu nick aí Meu Deus Eu tô PVP na mão Ai, meu pai Eu tô PVP Eu não consigo ver teu nick Olha pra cima Olha pra cima Olha pra cima Rápido Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai morrer todo mundo Mano, não, não Não, não Ai, eu vou me salvar aqui Caramba, velho Nossa, eu não consigo ver onde é que tá o teu nick Usa o zoom Usa o zoom Agora eu também perdi o seu nick Eu não tirei o shader Eu não tirei o shader Calma, eu vou pular aí no buraco Não, não, não Olha pra cima Olha pra cima Olha pra cima Olha pra cima Rápido Eu não consigo Nossa, velho Creeper explodiu Não acredito Mano, o Creeper explodiu a farm Explodiu a farm E eu morri Nossa, tá dando tudo errado Ah, outro Creeper não, velho Matou minha última vaca Só tem uma 46 vezes 6 Mano, matou todas as minhas vacas Só sobrou uma Tinha duas Sobrou uma Onde é que nós vamos fazer o portal? É, vamos fazer aqui por perto Porque como eu vou construir a casa ali, ó Projeto da casa Tá pra ser construída Não, nem aqui Calma Eu não esqueci agora A casa vai ser construída aqui, ó É, e também a gente pode mudar Porque, né Meio que não importa muito Eu vou fazer um portal épico, mano Vem aqui, ó Faz um portal aqui, ó Ô, beleza Verdade, verdade Nossa, vai ficar muito bom aqui isso, pá Ó, pera aí Não, aqui, ó Aqui em cima, aqui em cima A gente faz tipo uma estradinha, ó É, tipo isso que eu tava falando Ai, ai Meu Deus, eu caí tudo Ó, um, dois Calma aí Calma aí Tô com medo de errar Três, bota mais um É assim? Isso Nessa forma tá aqui, né? Uhum Aí, ó Sobrou dois, hein Nossa, gente, ó Ficou incrível Ó, ficou top demais, velho Mano, acho que tá muito pequeno Acho que não é assim, não É assim, é assim Pode acreditar Tem certeza? Só acredita É cinco por quatro, mano Pode acreditar Você tá pronto? Demorou Ó Eu vou te dar as honras Que você é o convidado Nossa, joguei lá longe Mó desculpa Eu vou te dar as honras Pega aqui, vai buscar Vai Acenda Ó Que o cara aí me mata Sai daqui Só pode testar se tá funcionando Tá funcionando perfeitamente Tá funcionando Vai, bora O arco tá funcionando Nossa, mano Ó, até consegui até um negócio aqui, ó Boa Mira O nome Nossa Nossa, o meu não tá indo Vai, cara Tá, aí, carregou O meu não tá indo pro Nether What the fuck Ele só bota pessoas boas no Nether aqui Ah, agora foi Agora foi Chegamos Nossa, tá muito escuro Eu vou tirar shaders Nossa, olha o que Nossa, desce muita sorte, mano Olha o que a gente tem aqui Caramba Nossa, mano Não, não Parei, parei Fortaleza aqui do Nether, mano Valeu a pena ter morrido Valeu a pena ter morrido Pra ter uma sorte dessas Nossa, cara Nossa, muita sorte, cara Chega aí, chega aí Cadê você? Eu tô aqui Cadê, cadê, cadê Chega aí Aqui, atrás, atrás, atrás Vem aqui nessa montanha aqui que tem A gente vai subir lá Bora, bora, bora Bora invadir a fortaleza Nossa Será que tem item bom, velho Eu não manjo muito de desenvolvável Como eu já disse Tem, em fortaleza sempre tem item bom Diamante Depende Nossa, mas o problema é que a gente Cuidado pra não cair aqui A gente não tá tão bem armado, né Mas enfim Ai, tem Blaze aqui já Meu Deus Tem porco zumbi Ai, que susto Quase que eu já bato nesse bicho Tem muito, velho Calma, eu vou matar já o Blaze Só que eu tô com medo Eu bati no porco Puta merda Não, você ferrou muito, velho Calma, relaxa Só corre, velho Relaxa É porque eu bati Na verdade Na verdade eu bati no Blaze Só que Pegou dando em área Tá ligado? Boa, moleque Ai, ele tá puto ainda Ele tá puto Ainda bem que ele não tá puto comigo Ele tá Ele tá bravo Calma, calma, calma Aqui ele não sobe Aqui ele não sobe Eu acho que tu tinha que matar ele logo, velho É Como não tem pessoas Amigos dele aqui perto Acho que a galera não vai ficar chateada comigo Nossa, acho que tão Não Jamais Tá aqui, pra cá não tem nada? Vamos entrar aqui Isso daqui é pra fazer poção que eu tô ligado Tá, depois a gente pega Não, eu vou pegar agora Porque senão eu vou esquecer É, já pega isso aí pra fazer poção E a gente tem que Vasculhar isso aqui, velho Tem muito baú Mocadinho isso aqui Escorrido Tá, peraí Tu sabe se eu preciso dessa parada aqui? Precisa? Tem que pegar areia também Vamos pegar, vamos pegar Eu vou pegar aqui contigo também A gente já pega dos dois lados É rapidão Tem até uma sacadinha aqui Dá pra ter moral Sacadinha e tudo bom? Oi, aqui deve ter um baú Um cara com um diamante Eu tô confiando Tô confiando Um baú Não, parei Parei Não, parei Mano, que cagada, velho Dois diamantes Calma aí, bom Cara, é muito Não, não é possível Tu que fez esse jogo Tu que programou esse mapa Não tem como Não tem como Deixa eu ver se ele tá bravo Acho que ele tá bravão, hein Comigo não Olha aqui o Spawn de Blazer Ah, ele tá bravão Ele tá bravão Ele tá bravão Spawn de Blazer, mano Vamos matar os Blazers rápido Ai, ai Eu tô correndo Matei, matei Ah, eles tão bravão comigo Eles tão bravão Eles tão bravão Calma Vamos pra cá Nossa, isso ali é bom Que dá pra gente fazer um Mais pra frente Dá pra fazer até um Uma farm de Blazer, mano É, mano Muito bom aqui Ah, aqui não tem nada já Ai Ai, eles tão vindo pra cá Eles tão Não, não, não Não, não, não Calma, galera Calma, galera Corre, corre Corre, julego Corre Tá spawnando o mato Tá spawnando o mato Que a gente tem que pegar A gente tem que Botar uma tocha ao redobo Pra gente Morrer pra esses caras Nossa, você spawnou muito Meu Deus Não, eu tô aqui Não, eu tô aqui Ai, eu vou correr Sai daí, sai daí Ai, os bicho Tá todo puto comigo O cara tá meio bravo Mano Eu tô aqui muito Doendo, cara Não tá ligado Meu Deus Não, morri Morri, morri, morri Morri Não Que jornada que vai ser Ah, não tem como Eu vou morrer de novo Como tu vai morrer de novo Tá louco Tem muito mob E tem muita coisa aqui Ah, oi Oi Ai, meu Deus Aqui do lado Calma, deixa eu parar isso aqui Calma aí Pra não nascer mais Aí, não nasceu mais Aí Meu Deus Vem pro lado de cá Que felicidade que eu tô de te encontrar Caramba Oi Nasceu, nasceu, nasceu Como é que nasceu, mano Eu não sei, não me pergunto Então galera, esse vídeo vai terminando por aqui Mano Eu perdi tudo Fiquei sem armadura Sorte que o Zeta conseguiu recuperar alguns meus itens aqui A gente pegou 6 diamantes Pegou bastante coisa até Pois a parte boa foi recuperar os diamantes Pelo menos Pelo menos isso a gente tem A nossa dignidade está intacta Exatamente Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Bora bater aí Uns 1500 likes Meu Deus Mas quantos minutos que você tá fazendo O que você tá fazendo Esse episódio foi quente É só pra não mudar, né Ele morreu tanto Então é isso, mano Passa lá no canal do Zeta Vamos lá, todo mundo E comenta abobrinha No último vídeo dele É nóis, galera Valeu, falou Dá tchau, Zeta Valeu, gente Fui